A gente vem observando o seu empenho junto com a região, especificamente em Serra Redonda. O senhor chegou a botar máquinas no açude antigo para tentar fazer uma restauração. Juntando tudo isso, a PB095 e a doutora de Serra Redonda foi um esforço que também tem sua parte. Tem, graças a Deus, como deputado estadual, eu sou muito grato, meramente a Deus e o povo de Serra Redonda, de Massaranduba, toda essa região de Alagoa Grande, da Paraíba inteira, e tem o dever de trabalhar, de reivindicar, de representar o povo. E nesse sentido a gente fez vários requerimentos, inclusive a situação da água de Serra Redonda é uma situação bastante conhecida. A gente, ano passado, participei em sessão especial na Câmara, juntamente com o prefeito Marcelo, com o nosso amigo Anselmo, presidente da Câmara e os demais variadores. Verificamos a necessidade do clamor do povo, até com um esforço, tentando ajudar também o prefeito Marcelo, com o Anselmo. Eu colaborei também para que fosse feita uma limpeza na barragem, reivindicamos ao governo do Estado e hoje, graças a Deus, o governador Ricardo Coutinho veio à Serra Redonda para assinar a ordem de serviço da doutora para resolver, em definitiva, a questão da água de Serra Redonda. A outra obra importante é a PB 095, a restauração da PB, tanto da BR-230 Serra Redonda, como de Serra Redonda, Massaranduba e de Massaranduba Campina Grande. Uma obra também necessária. Eu, inclusive, fiz requerimentos na Assembleia, defendendo essa obra, pedindo, caminhei também junto ao deputado Efraim, ao superintendente do DR, doutor Carlos Pereira, providência ao governador e hoje também temos a felicidade de estar aqui, tanto em Serra Redonda como em Massaranduba, para inaugurar, o governador inaugurar essa obra importante. Então, nós vamos continuar a nossa luta e em Serra Redonda também, em parceria com o prefeito Marcelo, que é um prefeito trabalhador, Anselmo e todo o seu grupo político de lideranças, nós apresentamos também as emendas que vão beneficiar Serra Redonda num valor aproximadamente de R$ 700 mil, para a construção de duas quadras, a reforma da quadra da escola Eduardo Medeiros na cidade, e a construção de quatro salas de aula e também o do refeitório, e a construção de uma quadra lá no Cinto Torres. Essas emendas foram apresentadas, o convênio foi feito, o recurso foi empenhado e o governador, inclusive, hoje anunciou que está já com a disponibilidade de repassar esse recurso, e a prefeitura fazer essas obras também, que vai beneficiar a juventude de Serra Redonda, a área de educação. Outras obras virão também, o prefeito Marcelo hoje também inaugurou, entregou à população a pavimentação de seis ruas, obra também de grande importância, e vamos continuar nessa caminhada, sempre à disposição do povo, representando o povo de forma digna, e com as bênçãos de Deus, junto com o governador do estado, o governador Ricardo Coutinho, trabalhar para essa região pela Paraíba.